Boa tarde, eu me chamo Thais Neves, sou terapeuta integrativa. Hoje é segunda-feira, o dia internacional de começar a dieta, de começar a academia. Então, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento inteligente e com saúde. Hoje o nosso convidado é o Elias de Souza, que é proprietário de uma da clínica emagrecente de Florianópolis. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar a nossa entrevista com a sua apresentação. Elias, qual é a tua formação? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sou o Elias de Souza, como você já falou. Eu sou empresário, sou um simples empresário, mas com uma missão extraordinária, que é levar saúde para as pessoas. A clínica emagrecentro já está no mercado há 35 anos. Nossa clínica em Florianópolis tem 7 anos, levando realmente saúde para as pessoas. E nós fizemos o emagrecimento de uma forma natural. O sonho de muitas pessoas, as pessoas muitas vezes têm medo, põem até um certo entrave. Pô, vou emagrecer, vou passar fome. Pelo contrário, continua comendo. Só de uma maneira melhor. Não precisa contar calorias, não vai passar fome, não precisa fazer exercício. Parece um milagre. Exatamente, parece um milagre. É que as pessoas sempre linkam o emagrecimento ao sofrimento. Acredito que precisa sofrer para emagrecer. Mas como é feito esse emagrecimento, como é feito o acompanhamento do paciente lá na clínica? Excelente. Pronto. Nós temos o método famoso, o método 4-fase. Como já disse, são 4 fases. Entende? Onde a primeira fase, o paciente faz um detox do organismo. Ele faz realmente esse detox. Depois da segunda fase, é o emagrecimento rápido. Onde o cliente chega a emagrecer 4, 5 quilos, em uma só semana. Inacreditável. O que ele leva a vida toda, muitas vezes, para ganhar, ele elimina. Ele elimina ali em uma semana. Depois temos a terceira fase, que é a educação alimentar. Isso que é o mais importante, a educação alimentar. É o que vai perpetuar esse cliente ter uma vida saudável para sempre. E a quarta fase, que é a última, é o equilíbrio, entende? É o equilíbrio dessa educação saudável para sempre. Entende? Então, é isso que a gente... E a manutenção, que é a quarta fase. É muito importante, né, Elias, a gente continuar, né? Fazer o trabalho ali do emagrecimento e continuar, para não recuperar os quilos que a gente perdeu. A fase do detox, eu acho muito interessante a gente começar pelo detox. Como é feito esse tratamento? Olha, esse tratamento, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre ele, né? Nós temos a nutricionista que faz isso. Nós temos, aliás, nossos profissionais são lá nutricionistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. Eles são as pessoas mais adequadas para poder falar sobre essa parte. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, nós somos uma empresa que temos a comprovação científica. O nosso cliente, ele é respaldado cientificamente e por mais de 2 milhões e meio de clientes, atendido no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos. A empresa foi criada, esse método foi desenvolvido pelo médico, um médico muito conceituado, Dr. Edson Ramutz, há 35 anos atrás. Houve uma evolução muito grande e hoje, realmente, é uma felicidade para nós, como empresários, como investidor, poder levar saúde para a família. Só imagina o sorriso de um pai, de uma mãe, de um filho, que faz muito tempo que não consegue fazer uma atividade física, não consegue brincar com o seu filho no parque, é você que tem o seu doguinho, chega pessoas lá que não conseguem correr com o seu cachorrinho, com o seu melhor amigo, e depois de ele passar pela nossa clínica, ele faz tudo isso. É muito interessante que as pessoas, os clientes, vão lá muito agradecidos, se emocionam com o resultado, levam até presente lá para as meninas, com um agradecimento. Claro que o maior agradecimento nosso é ver o sorriso daquela pessoa, ver aquela pessoa com mais saúde, porque saúde, não consigo, eu costumo dizer que uma pessoa que não tem saúde não consegue ser feliz, a saúde é a base de tudo. Então, apesar de nossa clínica também tratar da parte estética, como o botox, trabalhamos com toda a harmonização facial, mas o nosso foco é o emagrecimento, realmente. É onde nós temos, aliás, todo o nosso cliente, ele tem um contrato conosco, onde nós damos garantia, você chega lá e diz, olha, eu preciso, claro, que nós vamos primeiro fazer uma avaliação no paciente, nós vamos fazer uma avaliação da biopedância, onde esse cliente vai, nós vamos falar o nível de gordura corporal que ele tem, o nível que ele deveria ter, o que ele precisa perder, se é 10 quilos, eliminar, quem perde acha, eliminar, se é 10 quilos, se é 20 quilos, se é 30 quilos, então, consoante aquilo, nós fizemos um projeto para aquele cliente, e eu queria falar o seguinte, para esse cliente, que ele, quando ele entra na nossa clínica, ele não está mais sozinho, entende? Ele tem aí mais de 2 milhões de clientes que já passaram por essa situação, que já tiveram os seus resultados, ele vai ser, eu costumo dizer que o nosso cliente, ele não é um cliente, ele é um amigo, ele passa a ser um amigo nosso. Então, o nosso objetivo, ele não está sozinho mais, a partir daquele momento, ele vai ter os profissionais que vão fazer de tudo para que ele atinja, realmente, o seu resultado, que possa ser mais feliz, porque uma pessoa com saúde, ela é feliz, e ela levanta a autoestima. Exatamente. Um dos sintomas de ansiedade, depressão, também estão vinculados à autoestima da pessoa. Sem sombra de dúvida. Exatamente. E a vantagem da pessoa que procura esse tipo de clínica na intenção de emagrecer é que vai ter vários profissionais, não é só a dieta, porque quando a pessoa pensa em emagrecer, ela pensa o quê? Precisa parar de comer quase que metade daquilo que ela se alimenta. E hoje eu vejo que os nutricionistas estão frisando muito que a pessoa pode emagrecer comendo coisas que elas gostam. E eu acho que é isso que ela vai encontrar na tua clínica. E, Elias, eu gostaria de perguntar como está o mercado das clínicas de emagrecimento, que a gente mistura muito a estética com o emagrecimento, mas hoje tem umas clínicas que estão focadas nisso. Como é que está... Tu, como investidor, o que você tem sentido no mercado? Olha, eu tenho sentido que muita gente quer fazer, mas nem todo mundo tem o resultado. Porque a gente tem que entender uma coisa. Nós lidar com a saúde das pessoas, você está lidando com o sonho, está lidando com vidas. Então, a pessoa tem que ter responsabilidade. Ela tem que... O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é convidar o paciente, esse cliente, para ir conosco fazer uma avaliação de todo o seu quadro. Nós não vendemos para o cliente por vender. Nós realmente vendemos o que ele precisa. Entende? Então, nós fizemos toda uma avaliação com a nossa nutricionista, com a nossa biomédica, onde ele realmente vai poder se sentir realmente seguro. Entende? Nós temos todo... Como eu já falei anteriormente, temos todo um respaldo de 35 anos. Nós não estamos hoje no mercado. E o que eu sinto é que, pronto, é que muita gente quer fazer, mas nem todo mundo tem essa competência realmente de fazer. Elias, para a gente apresentar bem a tua clínica, quantos profissionais existem hoje atuando na tua clínica? Somos 12. São 12 profissionais. Comigo, 13. 13. Incluindo nutricionista, psicólogos também? Sim, nutricionista, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros. Temos esteticista, temos todas as áreas lá, pessoas realmente capacitadas para poder... Estão com foco no emagrecimento. Com foco no emagrecimento. Elias, onde fica a clínica? A clínica fica na Avenida Profissoto Gamadesa, número 900, na famosa Casa do Barão. Não tem erro. Eu tenho certeza que a grande Florianópolis conhece. Exatamente. A ponta de referência maior fica do lado do Hospital Celso Ramos. Sim, é bem localizado, é fácil acesso. Exatamente. Eu, inclusive, já trabalhei ali na Casa do Barão, é fácil acesso, excelente lugar. Elias, tem página no Instagram? Temos, temos, é emagrecimento beira-mar. Então, gente, como são várias clínicas em várias cidades, emagrecimento beira-mar. É isso? É emagrecimento? Exatamente. É emagrecimento. Emagrecimento é o nome da clínica. Certo, gente? Elias, muito obrigada pela tua participação, sucesso no teu trabalho, e que as pessoas tenham consciência antes de começar o emagrecimento. Obrigado, eu. Uma boa tarde a todos. Voltamos em seguida com o nosso próximo convidado. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Naice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração. Além de uma variada programação musical, fazem da Naice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Naice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse rádio-naice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Naice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Naice FM. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Jornal Fique Esperto. Chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Jornal Fique Esperto. Ana, quero, preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor Quero sentir Tua vida em minha vida E nada mais Como o sonho Que se torna real Caminharemos Pro infinito Para as estrelas Muito além Iluminados Pela luz Dos olhos teus Ana Quero Preciso dizer Ana, preciso dizer Do nosso amor Quero sentir Tua vida em minha vida E nada mais Como o sonho Que se torna real Caminharemos Pro infinito Para as estrelas Muito além Iluminados Iluminados Pela luz Dos olhos teus Ana Quero Preciso dizer Ana Preciso dizer Preciso dizer Do nosso amor O que é O que é O que é Pro infinito do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região, de vida mesmo. Acho que a natureza se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. Quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais de sustentabilidade, etc. OCA, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos com o programa Show da Tarde. E agora o nosso convidado é o Padre Adhemar Henriques, que dentre algumas de suas formações ele é hipnoterapeuta. Padre Adhemar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória desde o seu despertar pra atuar como padre e como o senhor chegou nas terapias integrativas que o senhor atua hoje. Então, boa tarde, Thaís. Boa tarde, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e na TV. Eu sou o Padre Adhemar Henriques. Eu comecei com o trabalho de hipnoterapia. Na verdade, todo presbítero exerce o sacramento da reconciliação. Ele ouve a confissão das pessoas. E, com o passar do tempo, eu senti a necessidade de algo a mais. Não só escutar escutar o pecado ou escutar a dificuldade que a pessoa teve, mas entregar a ela algo mais. Aí eu fiz curso de coach, eu fiz curso de programação neurolinguística, mas eu sentia que precisava de algo assim, imediato, algo que a pessoa pudesse sair dali, daquele momento da reconciliação e sentisse. Eu preciso mudar e eu senti alguma mudança. E eu encontrei na hipnoterapia a resposta para esse momento. Então, quando eu ouço a reconciliação de alguém, eu falo um pouco sobre a hipnoterapia e eu já aproveito para a gente ali naquele momento fazer um relaxamento e fazer com que a pessoa se sinta melhor naquele momento. Então, foi com essa situação que eu acabei chegando na hipnoterapia e exerço já há algum tempo, mais de cinco anos que eu exerço a hipnoterapia. Padre Adhemar, eu até imagino o que acontece. o fiel chega lá, ele vai fazer o conflicionamento de alguma culpa que ele já carrega. E essa culpa, ela vai se arrastando às vezes por anos, essa pessoa, às vezes, chega a entrar em uma depressão, certo? Sim, sim. E eu acho muito importante a religião levar para esse entendimento, porque o que acontece, quando a gente busca a religião, a gente busca também um bálsamo, a doutrina que alivia os nossos pesares. Então, é isso que o senhor fiel recebe. O senhor comentou comigo que é lá de Manaus. Lá em Manaus, o senhor tem um espaço. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente como funciona o seu espaço lá em Manaus? Então, em Manaus, nós temos um centro de integração pessoal que leva o meu nome, centro de integração pessoal Padre Adhemar Henriques. Lá nós atendemos, eu tenho um grupo de pessoas profissionais que atendem junto comigo, porque eu acredito assim, que mesmo que eu dê uma atenção especial na hipnoterapia, sempre vai ter a pessoa que vai sentir necessidade de uma massoterapia, de uma auriculoterapia, ou seja, terapias que vão complementar e potencializar a hipnoterapia. Porque, como você bem lembrou, quando a pessoa me procura ou ela procura o presbítero, ela procura para que ela se sinta melhor nas suas dores e dores que muitas das vezes elas começaram lá na infância de zero a seis anos, e são dores que vêm se arrastando e vão aumentando cada vez mais. Por isso que, quando acontece, choro fácil, ah, eu choro fácil, o que eu tenho? Eu não sei o que eu tenho, porque de uma hora para a outra eu começo a sentir uma tristeza, eu começo a sentir uma sensação de solidão, de vazio, foram algumas situações que aconteceram lá na primeira infância e que elas vão se arrastando e vão aumentando mais. Então, isso a gente pode dizer, ah, isso foi porque a minha vida foi muito sofrida. Não, o nosso subconsciente, ele não determina o certo ou errado, ele vive as emoções. Isso que é bem importante que a gente perceba no trabalho terapêutico, que o que nós vamos viver na hipnoterapia é descobrir quais foram as emoções que eu vivi, quais foram as emoções que eu tive presente no meu dia a dia e quais que eu posso e devo trabalhar. Porque nós precisamos conhecer a nossa história e conhecendo a nossa história a gente acaba fazendo com que o fardo se torne mais leve. Então, na igreja, nós pedimos, muitas das vezes, a gente pede perdão de Deus. O nosso ato, ato penitencial, a gente pede perdão de Deus. Mas quantas vezes você pediu perdão de você mesmo? As coisas que você fez, as coisas que foram feias para você mesmo, mas você não teve a oportunidade de pedir. Esse é o ponto-chave da hipnoterapia e que nós procuramos achar, que é o fator inicial, e trabalhar esse fator inicial para que você libere seus fardos e seja uma pessoa muito feliz. Eu concordo com o senhor que algumas pessoas nem sabem o motivo de tanta dor ou não lembram. Sim. E a hipnoterapia, ela busca, ela resgata um motivo da dor para que a pessoa possa tratar. Isso. O senhor falou de práticas integrativas, né? E eu queria saber o que a Igreja Católica pensa a respeito do seu trabalho. Então, a Igreja Católica, ela não proíbe e ela não critica o fato do padre ser hipnoterapeuta. Na verdade, nós temos vários padres, nós temos várias freiras, nós temos várias freiras, várias irmãs que fizeram curso de hipnoterapia e atuam como hipnoterapeuta. Inclusive, na minha turma que eu fiz, formação hipnoterapeuta em São Paulo, havia um frade franciscano na minha mesma turma e a gente, assim, trocou informações e justamente para que nos desse um apoio maior com relação a isso, né? Então, a Igreja, ela não proíbe, pelo contrário, né? Existem vários grupos que utilizam a hipnoterapia, só que como a gente acaba tendo aquele medo, aquele receio, ah, hipnose, vai dizer que eu vou virar uma galinha e eu vou ficar eternamente uma galinha, ah, hipnose, eu vou viajar e eu não vou voltar. Você não vai viajar, você não vai sair daquele lugar. O que você vai descobrir é a dor que está ali no seu subconsciente. Então, voltando à tua pergunta, Thaís, alguns grupos neopentecostais, eles utilizam a hipnoterapia, só que eles não dizem que é a hipnoterapia. Os relaxamentos que a gente vê nas igrejas, a própria fala mais incisiva nas igrejas, isso são formas de hipnoterapia, que nós chamamos hipnoterapia coletiva. Por isso que, muitas das vezes, você vai para uma determinada reunião religiosa e você sai dali, poxa, como eu me senti bem, como eu me senti diferente, como aquela pessoa falou bem, por quê? Ela atingiu a sua emoção, ela atingiu aquele seu momento que você estava buscando e precisando. Sabe aquela história, momento certo, a hora certa, isso que acontece. A hipnoterapia, na verdade, nós vivemos em todos os nossos momentos da nossa vida. em todos os momentos nós estamos hipnotizados. Nosso WhatsApp, a gente, ah, eu vou ver só essa mensagem aqui, não demora, você já passou 15, 20, 30 minutos, Instagram, 15, 20 minutos, você fica hipnotizado. Eu concordo com cada palavra que o senhor falou e eu vivenciei muito isso seguindo a minha religião. Eu gostaria muito que o senhor falasse onde o senhor está atendendo aqui na Grande Florianópolis, para quem tiver interesse em vivenciar isso. Você está na Palhoça, não é? Isso. Então, eu estou na Palhoça, na praia, onde a gente fez um espaço terapêutico, na Avenida das Flores, na Ponta dos Papagaios. Então, nesse local, a gente vai fazer atendimentos durante esse período que eu estarei aqui. de dois em dois meses, eu estarei retornando para fazer atendimentos terapêuticos. E o senhor também faz atendimento online? Faz atendimento online. Se você acessar o nosso site, www.ademarienriques.com.br, você vai ver, você vai ler vários depoimentos que nós temos lá, inclusive de um jovem rapaz de 38 anos, se eu não me engano, o Joel Ferreira, que ele sofria há muito tempo com umas dores que ele não conseguia atravessar a ponte. Você imagina uma pessoa com 38 anos e não conseguia atravessar uma ponte? E aí, ele me ligou uma vez, ele mora numa outra cidade, aliás, no estado do Pará, e ele me ligou, é um amigo de longas datas, ele disse, Adhemar, eu vou te confessar uma coisa, eu não consigo atravessar uma ponte, eu nunca falei para ninguém, tem como a hipnoterapia me ajudar? E aí, nós fizemos um trabalho terapêutico e, se você tiver curiosidade de saber o que aconteceu, olha lá no site que você vai ter essa informação. Padre Adhemar, com certeza, até eu vou olhar porque eu estou passando por essa situação no momento. Eu não consigo atravessar a ponte de moto, coisa que eu fiz a vida inteira. Mas, então, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço também, eu só gostaria de deixar o número para contato, pode ser, País? Pode passar. Então, o número para contato, você que ficou interessado e gostaria de fazer um trabalho terapêutico ou gostaria de conversar comigo mesmo, sem, digamos, sem um compromisso maior, mas, ah, fiquei interessado, porque é curioso para saber mais informações, o número é 48-988-53-1905, que é o número nosso aqui de Florianópolis. Muito obrigada, Pagademar. Voltamos em seguida com o nosso próximo convidado. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim, você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse rádionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados como Vace A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fica Esperto Chegando na Grande Florianópolis Jornal Fica Esperto O Seu Jornal Oca O maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá. Ele falou vai conhecer e eu já sabia que era coisa boa porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais de sustentabilidade etc. Oca O maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados como vaciar e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fica Esperto Chegando na grande Florianópolis Jornal Fica Esperto o seu jornal. Uma rádio simples e moderna assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração além de uma variada programação musical fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3 ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM Música Música Boa tarde, voltamos. E agora o nosso entrevistado é o senhor Daniel Gonçalves. Ele é técnico em sistema eletrônico. Daniel, explica para a gente qual é a sua formação. A minha formação se desenvolve em vários setores. Refrigeração, máquinas de lavar, micro-ondas, ar-condicionados e todo o sistema de gastronomia. Interessante. Daniel, antes de atuar na tua área, de ter a tua empresa, atuou em alguma autorizada? Sim, eu trabalhei como autorizado da Brastemp, Eletrolux e Samsung. E hoje, hoje tens uma empresa, não é? Sim. Tu atua, pode explicar para a gente como que funciona, o que tipo de produtos tu atua na área, que tipo de produtos tu faz o conserto lá? Tem mais algum profissional que trabalha contigo? Temos, nós temos dois profissionais de trabalho na empresa, e a gente atua a domicílio, como também na própria empresa. Então, a pessoa solicita o orçamento, a gente vai até a residência, faz o orçamento do seu equipamento, e dependendo, a gente conserta no local, ou retira do local até a loja. Que alguns tipos de conserto não é nem necessário ficar lá mais de um dia, isso que as pessoas precisam saber. Esse atendimento em domicílio é mais prático, é ágil, hoje em dia as pessoas trabalham, correm tanto para lá e para casa, elas não têm que ter tudo se deslocar até o local. Qual é a região que tu atende? É toda a Grande Florianópolis? Eu atendo toda a Grande Florianópolis, e tem empresas também que eu atendo, de gastronomia, por exemplo, padarias, restaurante, fábricas de marmitex, entendeu? Então, a gente atende todos esses estabelecimentos. E a gente vai até o estabelecimento, muitas vezes até o final de semana. Muita vez a gente atende ao domicílio, à noite também, porque devido a carga horária de trabalho de muitas pessoas, não poder receber a gente durante o dia, a gente vai à noite. Então, é um serviço bem direcionado ao cliente. E o nosso lema é fazer o melhor com eficiência e o mais rápido possível, para que o cliente não fique na espera do seu produto. Eu acho que uma das famas das assistências técnicas é a demora da devolução do aparelho, que às vezes não tem a peça. Como que hoje em dia está essa situação? Ainda existe essa demora? Ou hoje é mais fácil? É, se a gente não traçar um quadro de estoque, a gente vai ocorrer esse risco, não é? Mas a gente tem que ser precauído de ter a peça de estoque para que não venha ocorrer o atraso da entrega do equipamento. E esse atraso também pode ser das autorizadas? Pode. Pode, não é? Pode. E outra coisa, Daniel, hoje em dia a gente conta com aparelhos muito modernos, principalmente na área gastronômica que você citou, que vocês também fazem a manutenção. E como que vocês vêm se atualizando para poder atender, para poder suprir o teu cliente? A gente está sempre fazendo cursos, sempre se aprimorando naquilo que vem de novidade, como na era da informática, a era da informática, começou lá com um aparelho bem devasado hoje, e hoje temos a informática superior, superior no mercado. Então, a gente tem que estar sempre se informatizando nessa parte de assistência. E eu vou te citar um exemplo, Daniel. Geladeira com painel eletrônico, máquina de lavar com painel eletrônico, que algumas pessoas ainda têm receio de comprar esse tipo de eletrodoméstico com medo de não ter a peça ou de não ter a manutenção. Vocês também fazem esse tipo de manutenção? Sim. Todas têm manutenção hoje. Todo equipamento existe manutenção. Então, eu tenho um técnico nessa área que é especializado em conserto de placas e interface que já não se encontra hoje no mercado. Porque, queramos ou não queremos, nós somos dependentes da China. E, como houve esse contratempo dessa pandemia, da Covid, então, muitos produtos estão ainda a desejar para chegar no nosso alcance. Mas, por isso, nós temos uma pessoa já especializada para que venha consertar. Consertar. Eu imagino que, na sua profissão, a pandemia afetou bastante devido ao atraso da entrega das peças, dos produtos, porque afetou toda a economia, todo o comércio. Mas, devido a vocês precisarem do transporte, vou testar agora, a paralisação que houve dos caminhoneiros. Isso também afeta para poder dar assistência para alguns clientes. E, às vezes, quando a gente passa essa informação, o cliente acaba até meio que ficando desconfiado, achando que é uma história para a gente ganhar tempo, mas não é. Eu sei porque eu trabalhei um tempo atrás em assistência técnica e eu sei que acontece isso, que, às vezes, não é o técnico, que é autorizada, que demora. Daniel, você comentou comigo que vocês mudaram de endereço. Faz bastante tempo que você mudou ou faz pouco tempo? Faz pouco tempo. Pouco tempo. Você sempre atuou a linha serraria, não é? Isso. Onde vocês estão agora? Na Rua Papagaio, 251, próximo ao Mercado Zanelato. Fica ali na região do Jardim Zanelato, então. Isso, Jardim Zanelato. Antes, vocês estavam próximos ali na Rua Heriberto Wilson, não é? É, ali perto do Prado, Mercado Prado. Isso é importante vocês saberem quem é, porque como ele já atua há 25 anos, eu acredito que ele tem uma gama muito grande de clientes e, às vezes, não dá tempo de todo mundo se localizar ali no novo endereço. Daniel, quem precisa dos seus serviços te encontra em redes sociais ou tem site? Como que te encontra? Redes sociais, não é? As redes sociais têm ali o Instagram, tem o Facebook. Como que está o teu Instagram, Jardim? Não é eu que cuido dessa parte. Quem cuida dessa parte é a minha esposa, não é? Ali, por ali, a gente já tem um atendimento, não é? Exatamente. Já dá para tirar algumas dúvidas. A página é DNC? Isso. No Instagram? Isso. É importante a gente saber que, hoje, tudo a gente consegue fazer por redes sociais ou pelo WhatsApp. Já dá para tirar ali as dúvidas, que, às vezes, até é uma coisa simples, não é? Que a gente fica morrendo de medo e achando que já tem que trocar o aparelho, mas dá para a gente consertar. E qual que é o WhatsApp que a gente encontra vocês? O WhatsApp é no... É nesse número aqui? Nesse mesmo número. Então, eu vou passar para vocês, tá? 988-53-4380. Ali, vocês já vão ter as primeiras informações, se pode já levar até lá ou se eles mesmos vão fazer o atendimento em domicílio. Vocês atendem toda a Grande Florianópolis, não é, senhor? Toda a Grande Florianópolis. Às vezes, eu atendo até Itapema, Camburu, não é? Imagina, é 25 anos. Eu imagino que a tua carteira de cliente seja bem vasta. Daniel, eu desejo sucesso para vocês nessa nova morada, né? Obrigado. Nova localização. Então, quem tiver em dúvida, é só procurar ali as páginas, a rede social, DNC, ou então no WhatsApp que a gente passou. Muito obrigada, Daniel. Boa semana para vocês. Eu que agradeço pelo espaço. Voltamos em seguida. Obrigada. 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 Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente. Muito massa, vai lá. Quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fica Esperto Chegando na Grande Florianópolis Jornal Fica Esperto O seu jornal Uma rádio simples e moderna Assim é a Nice FM Ótimas instalações e equipamentos de última geração Além de uma variada programação musical Fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia Para quem é ligado em informação As principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida Informar e descontrair Essa é a principal missão da Nice FM Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível Nice FM Mão 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 Legenda Adriana Zanotto Boa tarde a todos. Eu estou aqui com um convidado muito especial, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, que é o Yuri Lohan. Yuri, seja muito bem-vindo ao programa Show da Tarde. Yuri, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação na área de cabeleireiro. Estás atuando em mais alguma coisa diferente? Explica para nós a sua trajetória. Olá, boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com você, com vocês, na Prime. E a minha história? Eu sou paulista, estou em Florianópolis há 10 anos. Tive o prazer de ter ótimas oportunidades na cidade. Tenho uma história bem legal, porque eu vim de uma cidade onde é uma cidade muito competitiva, e aí eu tive a oportunidade. Algumas pessoas que conheceram a minha história viram que eu cheguei aqui com muita pouca informação, muita pouca formação, mas eu já trabalhava desde os meus 12 anos de idade, em um salão afro em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de mudar de vida, vim para Floripa para conhecer novas pessoas, para trabalhar. Eu sou bailarino também, tenho como hobby, mas na época eu vim para Florianópolis para dançar, eu não vim para trabalhar com cabelo. Mas era o que eu sabia fazer. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar no Lady Lorde do Floripa Shopping, na época, que hoje é o atual Jardins. E entrei como auxiliar de uma profissional, e oito meses após eu ganhei, fui contratado, ganhei cinco cadeiras, e aí trabalhei lá durante um bom tempo. Nessa trajetória eu construí praticamente toda a minha história em Florianópolis, lá eu tive a oportunidade de conhecer grande parte da minha clientela que eu tenho hoje, por ser caminho das praias, por ser caminho dos pontos onde eu estava acostumada a trabalhar. E saindo de lá eu tive a oportunidade de entrar sócio do Werner Goifer, que é um salão que é franqueado do Rio de Janeiro. Fiquei dois anos com eles, acabou não dando certo, por conta realmente que era uma história que precisava ser melhorada. Eu optei por não ficar na equipe, mas a partir dali eu tive a ânsia de ter o meu próprio negócio, porque ali eu aprendi muita coisa. Eles me deram a oportunidade de conhecer o meio por trás de toda a operação, e partindo disso tudo, eu comecei a caracterizar mais o meu trabalho. Eu sou especialista hoje em loiros, em produção de noivas e convidadas, e sempre tive, paralelamente com isso, a ânsia de ter um negócio, de gostar de comandar pessoas, de influenciar pessoas, de ensinar pessoas. Então, isso é uma coisa que sempre veio muito comigo. Eu estar na frente de algum trabalho e gostar de conduzir as coisas de uma forma legal. E eu entendo isso, Yuri, porque você comentou ali a sua trajetória, mas você é um dos poucos profissionais que citam o início, que você começou lá como auxiliar, aos poucos você foi conquistando o seu espaço. E eu acho que esse tipo de profissional tem, sim, muito a influenciar os novos profissionais que estão entrando na área. Porque a área de salão de beleza, a área da beleza, ela realmente é bastante competitiva, e às vezes algumas pessoas param no meio do caminho porque não sabem, também precisam ter esse lado empreendedor, que eu acredito que você tenha. Eu sei que você trabalhou em grandes salões aqui na Grande Florianópolis, e eu tenho certeza que você teve muitas especializações. Você falou que você especializou em loiros. E eu vi alguns dos seus trabalhos que realmente são bem diferenciados. E hoje, qual é o teu público? O público que te procura maior? É mais para a ilha ou você atende toda a Grande Florianópolis? Eu atendo toda a Grande Florianópolis. Eu tive o prazer de hoje, graças a Deus, meu trabalho ser procurado por uma justa causa, por um determinado trabalho em específico. Eu trabalho com loiros bem claros, loiros perolados, então, hoje a minha rede social é muito ativa, então, eu tento trabalhar muito essa parte para que eu tenha uma gama maior de clientes que me procuram por conta disso. Então, hoje eu tenho clientes tanto da Grande Florianópolis quanto da ilha, mas eu tenho pessoas que me procuram de todos os lugares, me procurando exatamente por aquele trabalho. Tenho profissionais parceiros também que trabalham com a produção de noivas, então, a procura vem realmente hoje por conta da rede social. Eu tentei focar bastante na ideia de meu trabalho ir além. Eu atendo também fora da cidade, eu tenho bastante cliente balneário, Criciúma, Curitiba, Porto Alegre, então, graças a Deus, hoje eu tenho clientes que vêm atrás de mim por conta realmente do meu trabalho. Yuri, na sua opinião pessoal, o que você acha que despertou essas oportunidades que aconteceram durante a sua trajetória? Qual foi o seu diferencial? Eu acho que, eu costumo dizer que a minha boa vontade estava no lugar certo e na hora certa, porque eu tive muitas pessoas boas que me ajudaram muito, pessoas que tinham muitos clientes, mas eu nunca desisti, eu sempre via o público auge, onde eu queria estar, e eu sempre falei para mim mesmo, não, eu quero estar aqui, eu quero estar no meio dessas pessoas, e eu nunca me deixei abater por nada daquilo que eu não achava que era correto, ou que eu não admirava. Então, admirar essas pessoas, estar nos lugares corretos, focar onde eu queria estar, e hoje a gente sempre se reinventa, hoje o meu trabalho recomeçou, recebi uma proposta para trabalhar fora do país no ano passado, não fui por conta da pandemia, e eu vou dizer que foi uma ótima escolha não ter ido, porque eu ia abandonar aquilo tudo que eu construí em 10 anos, mas eu fico feliz também que minha vida recomeçou de uma forma muito positiva, então, eu costumo dizer que a gente sempre recomeça, então, a gente chega no auge, a gente decide qual é o nosso desafio, a gente passa esse desafio, e a gente quer novos, então, hoje eu estou reconstruindo a minha vida, tive a oportunidade de casar, de ter uma pessoa legal perto de mim, e todos os apoios, eles vêm para realmente influenciar a gente a crescer mais, então, eu costumo dizer que eu estava no lugar certo, com as pessoas corretas, mas o meu esforço contou muito para que eu conseguisse chegar onde eu estou, porque não foi fácil, eu cheguei em Florianópolis, eu mal tinha dinheiro, e eu tive a ajuda de muitas pessoas, de todos os lados, que ou deram casa, ou deram comida, moradia, trabalho, mas uma coisa que eu sempre disse foi que eu nunca ia desistir realmente de achar aquilo que eu queria para mim, e graças a Deus, é um trabalho inconstante que quando a gente para, a gente perde, a ingratidão da vida é essa, então, a minha função é nunca parar realmente de trabalhar. E hoje, você atuas em algum espaço, você atende, como você está atendendo, suprindo o atendimento para as suas clientes? Eu me desliguei da minha última empresa agora, que ficava em Jurerê, há dois meses, e tirei umas férias, fazia muito tempo que eu não tirava, então, eu passei um meizinho com a minha família em São Paulo, e agora a gente está procurando um novo espaço para que a gente consiga aplicar todas as nossas ideias, então, ainda está terminando de sair do papel, então, creio que mais ou menos em um mês, no máximo dois, a gente já vai estar em um novo espaço. Então, os teus planos para o futuro é ter o teu próprio salão? É ter o meu próprio salão novamente, como eu te falei, despertou essa ânsia em mim, e eu não vou desistir. Então, por enquanto, as minhas redes sociais estão ativas, eu estou atendendo as clientes, como eu estou fazendo bastante produção, porque, por conta da pandemia, os eventos estão voltando, a gente atende muito em hotel, então, hoje não tem sido um problema até eu atender essas pessoas no local onde elas estão. E as minhas clientes de loiro, os retoques ainda estão vindo, então, tem clientes que eu atendo a domicílio, e algumas clientes também, eu alugo algumas salas para atender elas, algumas cadeiras em salões. É porque o teu atendimento é bem personalizado, eu até acredito que, quando a cliente pega essa afeição pelo profissional, ela não quer trocar, e ela vai contigo aonde você for. E fala um pouquinho das tuas redes sociais, para que as pessoas que ainda não conhecem o teu trabalho, o que elas vão encontrar lá? Então, hoje, eu sou um profissional que eu faço todos os serviços, eu foco muito na parte de loiro, e uma das coisas que caracteriza o meu trabalho na rede social é a transformação, eu gosto de vender o contexto. Hoje em dia, se você fala assim, Yuri, eu quero um loiro, mas eu mostro muito o cenário para que você realmente fidelize no meu trabalho, o que você quer, o que você procura para você, às vezes você está procurando um cabelo que não é para você, mas eu faço toda a parte de visagismo, eu vejo o que é bom para você, eu dou uma consultoria realmente de como que esse cabelo fica essencial para você, e a parte toda de maquiagem, então lá na minha rede social você vai achar tanto maquiagem, quanto corte de cabelo, quanto loiro, quanto penteado, quanto noivas, então hoje eu faço todos os serviços, tanto tratamentos, hoje eu não trabalho mais com alisamento, porque a gente tem que escolher dois caminhos, ou você é loira, ou você é lisa, então hoje eu segui pelo caminho realmente da saúde do fio, então um loiro tem que ser tratado, então tem que ter cronogramas capilares, então isso tudo faz parte da informação de quando você aceita uma nova ideia para você, e você muda, e graças a Deus eu consegui fazer com que a minha cliente entendesse isso, então na minha rede social hoje você encontra todos os trabalhos, tudo que eu faço hoje, tem ali, tem os meus contatos, passa para a gente o teu Instagram, meu Instagram é arroba yurilohan, provavelmente vai aparecer, mas com Y no começo, dois R e N no final, é muito fácil de achar. Gente, eu indico o trabalho do Yuri, eu vi o início dele, e eu tenho certeza que ele não chegou à toa aonde ele está, porque ele se esforçou muito, e não foram só as pessoas que te deram a oportunidade, foi o teu foco e o teu talento, e eu te dou parabéns, Obrigada, é um prazer te encontrar depois de quase cinco anos, eu acho. desejo muito sucesso na tua nova caminhada, e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Voltamos em seguida. Tchau, tchau. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza, ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou, vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Vimear TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis, Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração. Além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM Gracias. Voltamos e vamos continuar a falar sobre beleza Que é um assunto que todo mundo gosta de falar E agora a nossa entrevistada é Su Soares Su, seja muito bem-vinda ao programa Show da Tarde A Su, ela é maquiadora e micropigmentadora Su, eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação De como foi o início da tua trajetória O que te despertou para entrar na área da beleza Como foi os teus primeiros passos? Bom, meus primeiros passos foi meio que por acaso Eu trabalhava numa loja de cosméticos E na verdade sou formada em administração Cheguei em Floripa, falta de oportunidade de empregos Comecei a trabalhar numa loja de cosméticos Como divulgação de maquiagem E do nada assim, meus caminhos começaram a se abrir Deus abrindo as portas de todas as formas E a maior oportunidade que eu tive Foi num salão que eu comecei, estou há 14 anos Foi no salão que era Lady Lorde antigamente Hoje é Jardins, estou há 14 anos lá e posso dizer que eu comecei lá Eu era auxiliar de uma maquiadora que pegou na minha mão lá do início Me ensinou tudo Comecei como auxiliar e dali um mês eu já estava atendendo as clientes para ela E estou há 14 anos nessa trajetória Então comecei lá de baixo, com aquele medo E hoje comecei a me aperfeiçoar Era na maquiagem, depois comecei a me aperfeiçoar em sobrancelhas Buscando novas coisas Porque agora com a pandemia nós somos obrigadas a inovar Alongamento de cílios, micropigmentação E noivas, atendimento com noivas E assim foi E hoje até cursos eu ministro Olha que interessante A tua trajetória é muito... É até legal tu comentar Porque tu fazia uma área Isso Que é... Eu não vou te dizer assim que é tão diferente Porque para a gente trabalhar com pessoas A gente precisa também saber um pouco de administração De gestão comercial Enfim Mesmo sendo a área da beleza E a maquiagem, vamos falar de maquiagem Porque toda mulher sabe Tem noções de maquiagem Mas quando a gente quer fazer algo Há uma maquiagem mais específica para determinada ocasião É sempre importante a gente encontrar o maquiador O que a gente encontra com o profissional da maquiagem? Então, eu costumo dizer que na minha cadeira A cliente chega lá e ela sai com outra pessoa Eu gosto muito de trabalhar com a autoestima da minha cliente Porque eu penso que a minha cliente Ela não sentou ali só para fazer uma maquiagem Ou uma sobrancelha Não, ela senta ali para ela sair melhor Ela se sentir melhor Então, eu tenho todo um, né? Para minhas clientes A minha cadeira já tem uma esteira de massagem Ela já chega ali Eu já vou atender ela Eu vou fazer uma sobrancelha nela Eu não deixo minha cliente sair sem um blush Sem um batom Sem com aquele vermelho da sobrancelha Nunca, jamais Vai fazer uma maquiagem Eu converso com ela e tento saber O que ela gosta Porque, às vezes, a cliente olha uma foto de uma maquiagem Ela vai olhar e achar linda Mas, para ela, não vai ficar bonito Não vai ficar legal Então, eu tento saber Quais são as necessidades dela Os gostos dela Para ela sair dali satisfeita Se a cliente chega e fala assim Su, eu quero essa maquiagem azul Ai, eu acho que vai ficar melhor Esse tipo Eu posso fazer Mas, acho que vai ficar melhor Se a gente focar mais nesses tons Acho que vai combinar mais contigo Sabe? Então, tem toda uma conversa com a cliente Antes, para ela realmente sair dali Super satisfeita, né? Isso que tu falou para a gente É muito importante Hoje em dia, eu acho que está muito difícil O atendimento personalizado Que é o que tu busca, né? A tua cliente vai chegar lá te pedindo A maquiagem, as sobrancelhas, os fios Mas, ela vai ganhar algo mais Eu acho que isso é o que mais cativa o cliente, né? E até o perfil de clientes Onde, no salão que tu atua Eles são mais exigentes, né? E isso que tu falou sobre maquiagem É muito importante Vou dar exemplo Uma pessoa que tem um olho pequeno como o meu Não é qualquer maquiagem que fica bem, né? Então, é por isso que é importante O maquiador, o profissional Ter esse feeling, né? Que nem sempre dá para a gente fazer aquilo que a gente quer E tu falou também que tu atua com noivas Isso Vamos falar do dia da noiva A noiva, ela precisa de uma maquiagem realmente diferente, né? Que caiba, né? Que caiba com o momento, enfim E como que é essa preparação para a noiva? Então, a noiva A partir do momento que ela me procura Nós já vamos agendar uma prévia Eu vou estar conversando com ela Vendo referências nela, né? E vou estar fazendo uma prévia A prévia como funciona? Eu vou fazer um lado de um jeito Outro lado de outro A gente vai fazer alguns testes de maquiagem Até ela ficar satisfeita Para que no dia Ela já chegue ali Segura do que ela quer Então, porque no dia da noiva É um dia muito especial, né? Então, eu Graças a Deus As minhas noivas são muito queridas Eu nunca peguei uma noiva Que fosse, né? Toda nervosa Elas são muito calmas e tal Mas por quê? Porque eu tento passar essa segurança Desde lá da primeira conversa com ela Até porque o dia da noiva Não dá para errar, né? Não dá para errar Vai ficar registrado ali Vai, né? Perpetuar pela eternidade Não tem como a gente errar Principalmente em fotos Isso Vídeos, né? Então, é interessante Antes da maquiagem Realmente é feito o teste É, há bastante tempo A gente já vai, né? Fazendo o teste Porque, ai, Su Eu fiquei em dúvida Vamos lá e vamos fazer outro teste É um atendimento bem personalizado Desde o momento que ela fecha o contrato É um atendimento bem personalizado Para a noiva mesmo Costumou fazer muito pacote também, né? Que vai lá, atende a noiva A mãe As madrinhas, né? Passa o dia todo É muito gostoso É muito gostoso Ah, sim Até porque, com certeza A noiva, além dela Ela vai querer que as madrinhas Mães Isso Né? Permaneça também linda como ela, né? Sim Agora, uma curiosidade minha Tu atua também com paleta de cores? Sim Eu percebo, assim, pelo teu estilo Que tu tens Essa Tá muito em alta, né? A procura por profissionais De paleta de cores Até pra gente saber O que cabe melhor A nossa pele Nosso tom de cabelo Enfim Né? Para que a pessoa Esteja Usando Vamos por o que está na moda Mas de acordo com o perfil dela, né? E tu Tu atende muito Esse tipo de mulher Que quer Usar o que está na moda A cor da moda Mas que, às vezes, não cabe a ela Como que tu lida com isso? Ai, minha querida Então, eu tento conversar com jeitinho, né? Mostrando que, talvez, aquele outro jeito Aquele outro estilo de maquiagem Vai ficar melhor pra ela, né? Tanto pra maquiagem Como pra sobrancelha Porque, também, tem cliente que chega ali Que quer uma sobrancelha super grossa E ela não tem pelinho pra aquilo Né? Então, eu tento conversar Mostrar, né? Mostrar a diferença Se for preciso Eu vou fazer do jeitinho que ela quer E vou fazer do outro jeito Pra ela ver como vai ficar melhor Sabe? Osso, e vamos falar agora A gente vai entrar na estação Que é a nossa cidade Bomba de turista Bomba de gente diferente Que vem gente de todos os cantos O que a gente Tem noção, assim De o que vai ser a moda do verão Assim, pra maquiagem A cor Tem algum estilo agora pro verão? Na verdade, as minhas clientes Elas estão procurando muito Aquela maquiagem glow Mais iluminada Mas com menos é mais Sabe? Aquela maquiagem Que uma pele bem feita Mas os olhos Só uns cílios E um iluminadinho Essa tá sendo a super tendência Nesse momento Boca menos também Sabe? Só mais aquele gloss Aquele contorno, né? E a pele bem feita E os olhos mais neutros Essa tá sendo a tendência agora A procura, né? Grande procura Eu acho que é uma tendência Que combina muito com o verão, né? Porque a gente já tá assim Super bronzeada Às vezes A mistura de cores Às vezes não cai bem E eu por experiência própria Sei disso Até porque eu já sou Mais morena Não é qualquer cor Que fica bem no verão Devido ao bronzeado Sim E nas tuas redes sociais Sua Eu gostaria Porque hoje em dia A gente sempre vai pra rede social, né? Do profissional Pra saber o que a gente vai encontrar Qual é a tua rede social? É su soares mk É su h Aí soares mk É um su com h Só pra complicar um pouquinho Pra diferenciar, né? Outra coisa O que a gente encontra No teu Instagram? O que tu passa de informação lá? Então, no meu Instagram Eu procuro postar um pouco de tudo, né? Nessa semana agora Eu postei mais fotos Do minha premiação Que eu recebi, né? No final de semana passado Mas eu procuro postar fotos De maquiagem De micro Eu trabalho com uma técnica Bem específica, né? Gosto também de postar A técnica dos lábios Que eu esqueci de falar pra ti Que é o Hydra Gloss Mas eu tô focando muito Em maquiagem agora Tô focando muito Em fotos de maquiagem Porque agora os eventos Estão voltando Então... Graças a Deus Tudo voltando ao normal Tudo voltando Su, eu quero agradecer A tua participação Indico que vocês sigam a página Pra que vocês acompanhem As tendências Acompanhem o que há de novo Na maquiagem Sucesso no teu trabalho E parabéns pela tua premiação Obrigada Voltamos em seguida Com o próximo convidado Oca O maior empreendimento Do sul da Líbia Tem uma energia incrível Dessa região De vida mesmo Acho que a natureza Ela se coloca De uma forma muito Nítida aqui E a gente teve a sorte Também de um amigo Que foi a pessoa Que deu também Esse empurrão pra gente Muito massa Vai lá E quando ele falou Vai conhecer Eu já sabia que era Coisa boa Porque é também Uma pessoa muito Ligada a esses ideais De sustentabilidade Oca O maior empreendimento Do sul da ilha Novidades no ar A propaganda É o grande negócio Para acelerar O sucesso Do seu negócio É importante Você conquistar Principalmente Clientes diferenciados Como classe A e B Conheça os produtos Para você ter sucesso Primeir TV Show da tarde Com Tadeu Soares E sua equipe Jornal Fica Esperto Chegando na Grande Florianópolis Jornal Fica Esperto O seu jornal Uma rádio simples E moderna Assim é a Nice FM Ótimas instalações E equipamentos De última geração Além de uma variada Programação musical Fazem da Nice FM A sua companhia ideal Para o dia a dia Para quem é ligado Em informação As principais notícias Do Brasil e do mundo São apresentadas De maneira clara E informal Assim você fica Por dentro Dos principais assuntos Do dia Que fazem diferença Na sua vida Informar e descontrair Essa é a principal missão Da Nice FM Sintonize 98.3 Na Grande Florianópolis Ou acesse RadioNice.com.br E ouça onde quiser Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia Ainda mais incrível Nice FM Nice FM Novidades no ar A propaganda É o grande negócio Para acelerar O sucesso Do seu negócio É importante Você conquistar Principalmente Clientes diferenciados Como Vace A e B Conheça os produtos Para você Ter sucesso Primer TV Show da tarde Com Tadeu Soares E sua equipe Jornal Fica Esperto Chegando na Grande Florianópolis Jornal Fica Esperto O seu jornal Uma rádio simples E moderna Assim é a Nice FM Ótimas instalações E equipamentos De última geração Além de uma variada Programação musical Fazem da Nice FM A sua companhia Ideal para o dia a dia Para quem é ligado Em informação As principais notícias Do Brasil e do mundo São apresentadas De maneira clara E informal Assim você fica Por dentro Dos principais assuntos Do dia Que fazem diferença Na sua vida Informar e descontrair Essa é a principal missão Da Nice FM Sintonize 98.3 Na Grande Florianópolis Ou acesse Rádio Nice.com.br E ouça onde quiser Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia Ainda mais incrível Nice FM Oca O maior empreendimento Do sul da ilha Tem uma energia incrível Dessa região De vida mesmo Acho que a natureza Ela se coloca De uma forma Boa tarde Agora a nossa entrevista Continua sendo Na área da beleza E eu vou entrevistar Tatiane Borer Que é técnica em estética E proprietária Da clínica PHD Sobrancelha Boa tarde Seja bem vindo Ao nosso programa Gostaria que tu fizesse Uma breve apresentação Sobre a tua trajetória E teu trabalho Boa tarde Agradeço aí Pelo convite O meu estúdio Ele fica em Balneário Camboriú Tá E eu já atuo na área Há mais de 20 anos Na verdade Eu comecei com 14 anos Como manicure Depilação E me identificando Tanto com essa área Da estética Eu comecei Cada vez mais Crescendo E fui fazer A formação Técnica Tecnólogo E fui até Massoterapeuta De atleta mesmo Até substituí Aí o Massoterapeuta Do Guga Já Aqui de Florianópolis Mas Tive umas contusões Era muito jovem E aonde eu Identifiquei Com o facial E ali foi Muito rápido Logo quando eu vi Já estava em sobrancelhas Mas sendo muito Perfeccionista Vamos resumir História Estava na micropigmentação E de uma hora Para outra Em micropigmentação Treinando muito Fazendo muitos cursos Em 2018 Eu ganhei Meu primeiro Troféu Mundial Em Milão Foi uma surpresa Incrível Não esperava o troféu Até porque Você está competindo Ali com O mundo inteiro São pessoas Mais de 500 pessoas Foi meu primeiro troféu E aí com a pandemia Ainda foi o primeiro Ainda o último Mas ano que vem Quero voltar a competir E com a escola E a PHD Sobrancelha Que eu amo ensinar As meninas A ser micropigmentadoras Vamos falar um pouco Sobre a PHD PHD Sobrancelhas Eu tenho certeza Que tem um diferencial O que a estudante Vai encontrar Durante as aulas Então Hoje a PHD Sobrancelha Ela está com um projeto Digital Que é oferecer Um curso de especialização Digital Tanto em lábios Quanto em sobrancelha Uma profissional Que às vezes Fez um curso Não está seguro Então ela pode comprar Um curso digital E se especializar Mas também tem aquela pessoa Que quer iniciar Como micropigmentador Então no nosso site PHD Sobrancelha.com.br Ali ela pode contratar Um curso Mas não aquele curso Com muitas alunas Mas um curso exclusivo De repente VIP particular Comigo Máximo Em dupla Em quatro Onde realmente Eu vou me dedicar Na forma didática Eu sempre deixo muito claro Muitas alunas Aprendem de formas diferentes E ali eu passo Exercícios de coordenações Diferentes Não é simplesmente Ensinar teoria Ou direto com a prática Então eu consigo identificar Fulana Aprende de uma forma Ciclana de uma forma Outra mais rápido Outra um pouquinho Devagar Então quando você junta Muitos alunos De uma vez só Isso atrapalha Sabe? Então às vezes Vale muito mais Você gastar um pouquinho mais Só que o salto Que você vai dar Na carreira É muito rápido E o iniciante Ele precisa sim Primeiro Aprender no presencial Depois ele busca No online Se especializar Se lapidar E o legal Da PHD Sobrancelha É que quando ele For oferecer agora No lançamento O curso online Você vai ter a opção De Ah, eu vou comprar aqui Então umas horas No presencial Vou praticar Com a PHD Sobrancelha Então além de Poder comprar O curso online Ela vai poder comprar Umas horas Para praticar também Lá em Balneário Camboriú Alugar um estúdio Um co-work Então ela vai ter Essa modelo disponível Para ela também Tá bom? Até porque Eu acredito Que seja Tão importante A teoria quanto a prática A micropigmentação É prática Porque ela vai estar Manuseando o aparelho Hoje em dia Como a gente conversou Tem muitos cursos Na área Mas eu percebi Que o teu curso É bem diferente É algo mais personalizado Então é isso Que tu falou Que é importante Do salto Sim Porque quando tu faz um curso Tu quer o quê? Atuar E ter sucesso na carreira Eu acho que é isso Que tu visas É então Eu venho de uma família Onde todos são professores Minha mãe se aposentou Como professora Minhas tias São professoras A arte de ensinar Também é um dom Como transmitir Esse conhecimento Também é um dom Então eu gosto Realmente de ensinar Minha irmã é pedagoga Hoje Então ela me ajuda Muito essa arte De ensinar Então ser micropigmentadora Todas podem ser Micropigmentadoras Agora ensinar Realmente Tem que ser um dom Então a PHD Sobrancelha Tem esse diferencial Saber ensinar E passar esse conhecimento Para as alunas Então isso A minha aluna Tem a garantia De que ela realmente Vai aprender Com excelência A tua cidade É Balneário Camboriú Isso Tu atende a nível nacional Ou somente Essa região aqui Do nosso estado Olha Eu vou te falar Que eu fiquei ali Agora recentemente Faz três meses apenas Que eu estou em Balneário Camboriú Eu ainda estou ali Me situando em Balneário Camboriú Porque eu estava em Joinville Há 25 anos Trabalhando Então na verdade É nacional Até internacional Eu tenho alunas Brasileiras Eu posso contar Mais de 15 alunas Que vem De Londres Canadá Estados Unidos Que não desgruda da gente Muitas Brasileiras Que só fazem curso Com a PHD Hoje Sobrancelha Porque elas falam Brasil é Brasil Para aprender Lá fora não dá Então não é só nacional É internacional Principalmente Porque hoje o Brasil Realmente tem esse diferencial Colocar na mão A modelo viva E acompanhar Essa prática Hoje em dia Hoje o Brasil Permite isso Lá fora não mais Ah, isso é interessante A gente saber O Brasil é o único país Que faz isso Ou alguns É um dos Ainda é um dos Mas lá nos Estados Unidos Na Europa Onde a gente faz Os cursos Não é mais permitido Interessante A gente tem Essa vantagem Esse benefício Porque eu ainda acredito Que a gente tem Sim que colocar A mão na massa Outra coisa Que tu falou É um Sobre aprendizagem E realmente Algumas pessoas Têm mais facilidade Outras precisam De mais atenção E é isso Que tu proporciona Para a tua aluna Sim Não adianta Querer encher Uma sala Com 8, 12, 15 alunos E você Às vezes olha Para o aluno Você está vendo Que ela não está aprendendo Então Meus filhos até falam assim Mãe Eu falo para a professora Explica de novo Ela vem da mesma forma Repetir Mas não é isso Que eu quero mãe Eu quero que ela mude O jeito de explicar É a forma didática É a didática Eu concordo contigo O professor Precisa ter uma didática Às vezes a gente Sabe para a gente Mas não sabe transmitir Então você tem que usar histórias Umas analogias E explicar isso para o aluno Então eu tenho aluno Até hoje que fala Não Tati Eu só faço curso com você Porque contigo eu aprendo Eu sei Eu estou entendendo tudo Então essa é Eu acredito Fiamente que esse é O nosso diferencial ali Eu gostaria que tu passasse As informações Para quem está buscando O teu curso Como que ele vai fazer Como que ele vai te achar É em site Redes sociais Então nós temos ali o site www.phdsobrancelha.com.br A Lira já pode fazer a inscrição Pode fazer a inscrição Também o WhatsApp 47999887532 O Instagram Underline PHD Sobrancelhas São as três principais Redes sociais Então Lá em Balneário Também tem um local físico Tem Tem um lugar físico Fica onde lá? Nós estamos ali Bem na rua Do Hospital do Coração Da rua Arthur 12 E agora Também Eu estou Com outro local Só para atendimento De cliente Que é no Hotel Hilton Ah, tu ainda atua com cliente Sim, eu gosto Porque é o meu laboratório Eu digo assim Eu preciso conhecer novos materiais Novas técnicas Para que eu diga para o meu aluno Poxa, olha Eu usei Eu fiz Realmente funciona Gente É legal aquilo ali Tem que sentir a febre Do que está acontecendo na rua Não faça isso Isso aqui é balela Isso é marketing Não compre Entendi Tatiana, eu te agradeço Agradeço por ter aceito o nosso convite Eu que agradeço Desejo muito sucesso E que, assim Obrigada Achei muito interessante o teu trabalho Obrigada Voltamos em seguida Oca O maior empreendimento Do sul da ilha Tem uma energia incrível Dessa região De vida mesmo Acho que a natureza Ela se coloca De uma forma muito nítida E a gente teve a sorte também De um amigo Que foi a pessoa Que deu também Esse empurrão para a gente Muito massa Vai lá Quando ele falou Vai conhecer Eu já sabia Que era coisa boa Porque é Também uma pessoa Muito ligada A esses ideais De sustentabilidade E etc Oca O maior empreendimento Do sul da ilha Novidades no ar A propaganda É o grande negócio Para acelerar O sucesso Do seu negócio É importante Você conquistar Principalmente Clientes Diferenciados Como Vace A E B Conheça os produtos Para você Ter sucesso Primer TV Show da tarde Com Tadeus Soares Apresentados Apresentadas de maneira Tadeus Soares 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 Boa tarde Agora a nossa entrevistada É a Indianara Nunes Ela é proprietária Da Palácio das Unhas Indianara Seja bem-vinda Obrigada Boa tarde Boa tarde Eu gostaria Indianara Vamos começar Lá do teu início Há quantos anos Você trabalha com unhas? Eu trabalho com unhas Desde os meus 15 anos Faz 17 anos Que eu estou na área já Tu iniciou Como manicure Isso Como manicure Há quanto tempo Tu faz o alongamento? Na parte de alongamento Eu estou há 4 anos 4 anos Como que foi O teu início ali? Tu trabalhou Em alguns salões Eu acredito Como é que tu se sentiu Assim Não Eu tenho a vocação Para trabalhar com unhas Então Eu já tentei fazer Diversas outras coisas Mas nada Me dá aquela vontade Aquele amor Pelo trabalho Eu iniciei o curso De técnica de enfermagem Também Tentei Mas não Não despertou o amor Então Ali eu tive certeza Que é com unha Que eu amo trabalhar E é com unha Que eu tenho que seguir É muito comum As pessoas Fazem uma especialização Já acha Que pode linkar Com outra coisa Acaba fazendo Outra área da estética Enfim E eu acho Que a área Das unhas Hoje Ela vem crescendo Muito Porque as mulheres Gostam De cuidar De fazer a unha E Tu comentou comigo Que teu espaço Abriu agora Na pandemia Isso Eu abri O Grêmio Espaço Em março Já trabalhava Com alongamento Mas só fazia O atendimento Mesmo E aí Depois Posteriormente Surgiu a oportunidade De eu estar fazendo Curso de formação De instrutora Fui para São Paulo Fiquei lá sete dias Me tornei instrutora Hoje eu tenho Formação de instrutora Pela marca Moibela Que é bem conhecida No mercado também E aí foi onde A gente teve a ideia De transformar o espaço Para não ter só Atendimento E também É um centro técnico Hoje Onde a gente oferece cursos Até porque Tu tens bastante experiência Na área Cheio de um momento Que a gente precisa Passar esse conhecimento Para outras pessoas Exatamente Tem acontecido isso contigo E lá Os cursos são presenciais Ou também faz online Não O curso online A gente ainda não tem Mas a gente está Se programando Para estar entrando Na área também De curso online Mas hoje Os cursos são 100% presenciais A gente tem o curso De manicure e pedicure O curso VIP Iniciante Fibra de vidro A gente tem o curso De customização de molde Com polimergel Que é uma técnica nova Que está chegando no mercado Temos o curso De francesas reversas Que também está bem alta No mercado E temos Um curso de 3 dias Que é do iniciante Ao avançado Que daí abrange Todas as técnicas De alongamento É muito interessante Está chegando Técnica nova então Está bastante O mundo da unha É um mundo Que está sempre evoluindo Está sempre Chegando novidade A gente tem que estar Sempre se atualizando Tem que estar Sempre estudando Sempre procurando O que está em alta No mercado Para ter o diferencial No atendimento Né? Nidia Nara Eu vou fazer um comentário Agora a gente passou Por momentos assim Difíceis da pandemia E a gente Nossa Eu estou vendo Alguns dos teus trabalhos É isso que a tua aluna Vai aprender lá Isso Esse efeito É um efeito nervura Esse efeito É uma técnica Que é somente O pessoal Que faz o curso Com uma estrutura Muito bela É efeito nervura Essa técnica É uma técnica De encapsulado Alongamento Em fibra de vidro Também Tradicional Essa também É uma fibra de vidro Com efeito nervura Com a francesa reversa Ah essa Que é a francesa reversa Isso Aquela com efeito nervura Ali Entendi Aí Essa também É uma unha Que são todas Em francesas reversas Com a técnica Utilizada Foi o molde Com polimer gel Todas elas E cada vez mais As mulheres Têm procurado Por isso Pelo alongamento Tem Pelas As unhas Não se fala Mais decoradas Como que se expressa Hoje Como que se fala Hoje Está muito comum O alongamento Então geralmente A decoração 80% das decorações São encapsuladas Essa é uma unha Baby color Com encapsulado De flor seca Também Também foi uma unha Feita no molde Com polimer gel Então A gente estava falando Sobre a pandemia Tu abriu O estúdio Ali Onde tu dá as aulas Agora na pandemia Tu sentiu Que algumas mulheres Procuraram Até para ter Uma renda extra Ou porque não Elas querem Realmente trabalhar Querem viver De unhas O que que tu sentiu Na verdade Hoje a procura Pelos cursos Vai vir muito Da vontade De ter o seu próprio negócio E o mundo das unhas É o que eu digo Assim Que eu consigo perceber Que é o que O que vem mais crescendo No mercado É o mercado Que mais cresce Então elas querem Muito a independência Financeira delas E hoje A unha Traz isso Para a gente Então a procura Tem crescido Bastante mesmo A gente Estando no meio Da pandemia Eu não senti Uma queda Na procura Nada Pelo contrário Só aumentou Mesmo Isso que tu falou É muito importante Para que as futuras Empreendedoras Tenham coragem De iniciar Na área da unha Que é uma área Que cresce muito Que hoje não é visto Só como Uma renda extra E sim A profissão Que ela vai ter O 100% Do rendimento Para ela É É uma área Que a gente consegue Ter uma margem de lucro Bem grande É o que eu falo sempre A gente não pode Trabalhar pelo dinheiro A gente tem que trabalhar Pelo amor A gente trabalhando Com amor A gente não trabalha E consegue De fato Fazer o que a gente O que a gente deseja Que Ser feito Então A unha Proporciona isso Para a gente Sim O mercado Financeiramente E qual o conselho Que tu dá Para as tuas alunas Para elas tomarem coragem Porque assim O primeiro passo Elas deram Foi fazer o curso Mas o encorajamento Para trabalhar Sozinha E viver Disso Do empreendedorismo Elas também recebem Esse apoio? Recebem Elas têm o apoio Durante o curso E pós curso Também Vitalício E é o que eu sempre falo Para elas Prática Praticar muito Nunca Deixar de estudar Sempre se aprofundar Sempre estar procurando Coisas novas E praticar Porque a prática Leva a perfeição É sempre importante Se especializar Isso É o que eu sempre falo E também No teu curso Acontece isso De manicures E procurar Especialização? Sim A gente tem o curso De aperfeiçoamento também Para quem já Atua na área Mas quer se especializar Em novidades Que estão chegando No mercado Em tendências Aí a gente oferece O curso de aperfeiçoamento Até porque novidade Na área da beleza Sempre tem Então por isso É importante A gente sempre procurar Um novo curso Uma nova especialização A Indianara A Indianara tem bastante experiência A Indianara Tem as redes sociais? Temos Pode passar para a gente? Pode É o Palácio das Unhas CT Certo Instagram E lá no Instagram Da Palácio O que as pessoas Vão encontrar? Tu faz atendimento Também para cliente Lá? Temos Elas fazem Tem manicures Para fazer unha lá? Tem A gente tem Um atendimento De manicure Para edicure E de alongamento Também E a gente posta Eu tenho uma pessoa Que cuida Da rede social No caso Instagram E lá a gente posta Atendimentos Tem dicas do dia A gente está sempre Ele tentando ajudar Mesmo de longe Tentando ajudar Quem segue Quem acompanha O nosso trabalho Essas dicas Que às vezes Vão despertar O interesse Em fazer o curso Então se você Está com um pouquinho De dúvida Vou para a área Da unha Ou não Segue a página Da Palácio das Unhas Tem certeza Que é ali Que a gente Desenvolve Esse interesse Eu falo sempre Pesquise bastante Veja com qual Qual trabalho Se identifica mais Porque a gente Fala muito Em valor Eu acho Que a gente Não tem que olhar Apenas o valor A gente tem que olhar Como um investimento Um investimento Para a nossa vida Para a nossa carreira Então pesquisa bastante Procure E tenha certeza Do que está fazendo E no final Vai dar tudo certo Logo vem o retorno Do investimento Exatamente India Nara Muito obrigada Por ter aceito O nosso convite Muito sucesso Lá no Palácio das Unhas Voltamos em seguida Com o nosso próximo convidado Tchau 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 Colocada naquilo que se trata os bastidores E ali Deus fez uma chamada para nós Numa área relacionada a social Para poder estar estendendo a mão nas comunidades E hoje nós estamos aí com seis meses de trabalho Nas comunidades, nós trabalhamos ali na comunidade do Siri Estamos ali em Canasvieiras Servimos marmita para moradores de rua Antes de entrar toda essa temporada Temporada não, perdoa Esse período de crise que nós passamos aí Devido à pandemia, trabalhávamos com trabalho social No presídio da agronômica E tivemos resultado de pessoas saírem de lá Saírem de tudo aquilo que eles eram vinculhados E hoje está ali com a vida mudada Um pai de família, trabalhador, honesto Então assim, nós temos esse trabalho, Leandro Esse trabalho que a gente faz com as crianças também É um trabalho que é conhecido assim, evangelismo Esse evangelismo nós levamos o que? Para ser o diferencial Uma cama elástica, uma máquina de algodão doce Pipoca, bolo, suco O último nós fizemos agora ali na comunidade Levamos 125 litros de suco Então cortes de cabelo com pessoas profissionais Que cortam cabelo de jogadores e empresários Que se voluntariam para poder estar ali E fora que temos 70 voluntários para trabalhar conosco também nessa área São seis meses de projeto Isso, seis meses de projeto Ainda é uma criança, está engatinhando Eu estava comentando com o Leandro ali Nós estamos ali agora nessa semanada que está para sair o nosso CNPJ Para deixar um negócio mais visível Um negócio bacana, mais profissional As pessoas têm uma visão diferente De não ser apenas mais um projeto que alguém vai lucrar Mais um projeto que esse lucro ele não vem para uma pessoa Ele vem para uma comunidade Para beneficiar crianças e famílias Legal Aí tu falou seis meses no projeto Mas tu estás já seis anos nessa igreja Igreja Assembleia de Deus, né? Isso, na igreja nós estamos ali como pastor três anos e meio Mas com trabalho social nós trabalhamos há seis anos aqui dentro de Florianópolis, né? E agora evangélico nós estamos ali na igreja já tem dezesseis anos já Ah, desde que tu chegou aqui basicamente Tu já começou a participar ali Tu já participava da Assembleia de Deus antes Quando tu morava lá em São Paulo? Isso, participava Só não tinha essa A gente trabalhava com a área chamada evangelismo Mas não era tanto essa área social Como de seis anos para cá Que nós temos trabalhado de estar dando uma atenção melhor Mais próximo Tendo um acompanhamento mais próximo Antes era mais culto assim na igreja Mais a palavra, a palestra ali, né? Isso, voltado mais a essa área Show de bola É, e aí como é que foi essa tua mudança de São Paulo para Florianópolis? Como é que foi assim na época Quando tu chegou aqui, foi tranquilo, foi fácil? Tu se adaptou bem? Tu já conhecia a região? É, pois é Na verdade, assim, né? Quem conhece São Paulo, né? Leandro conheceu ali Sabe aquela correria, né? Cidade grande, capital, paulistana Terra da Garoa Uma cidade que funciona 24 horas E quando eu cheguei aqui, eu tomei um baque, né? Porque eu cheguei fora de temporada Temporada, a cidade funciona 24 horas Mas fora da temporada Ela funciona Mas ela funciona naquele horário comercial, né? Sim, sim Que tem normal na cidade Mas foi muito bacana Porque para mim, assim Período de praia Lá em São Paulo A diferença que eu tive Que eu sofri muito Foi a poluição, né? Ah, sim, sim São Paulo muito poluído E Florianópolis Aquele ar puro Que nós respiramos Estamos respirando E acabei passando muito mal Aí eu achei muito estranho Até pensei em voltar Falei, ah, vou voltar para São Paulo Mas aí conseguimos Estar aqui A minha família já morava aqui A minha irmã Me estendeu a mão Ah, a tua irmã já morava aqui Isso Sempre no norte da ilha Tu morou? Sempre no norte da ilha Trabalhamos ali Moramos ali na região do Santinho Sempre na região do Santinho Inglês e Rio Vermelho Que nós moramos, né? E hoje Deus abençoou Hoje temos uma família Esposa Que morava em São Paulo Outros para cá também Os filhos, né? Temos três filhos Ah, temos três filhos Três filhos O Caleb, o Natan E o Heitor Legal E creio eu que já são manezinho, né? Já está na geração de manezinho, né? Eles já nasceram aqui Aqui tudo na ilha Então O sotaque já é diferente, né? Isso Já falam assim Aquele jeito que Chega em São Paulo E falam Está cantando Aqui em São Paulo Eles acham que do Paraná para cá Todo mundo é gaúcho, né? Sim, é um jeito diferente De fazer a pergunta Principalmente na hora De fazer as interrogações, né? As perguntas A gente tem aquela coisa assim Aquela cadência no final Assim De perguntar De jogar para o outro Assim, ó Isso E o paulista Do Brasil para o Norte É diferente, né? Cada povo tem o seu Jeito de falar Bem assim mesmo, né? Bacana, cara E a gente veio para cá E desenvolvemos esse projeto, né? Através de uma inspiração divina Nós cremos assim Que veio de olhar Uma necessidade E nós falar Poxa Período de pandemia Crise financeira Muitas pessoas Perdendo bens Outras perdendo saúde Família E de repente Você querer entrar Num cenário desse E falar Poxa Eu posso fazer alguma coisa E pessoas abraçaram A ideia Falaram Poxa Eu quero fazer parte disso Eu quero estar junto Então Vimos que tínhamos Que tem um propósito E hoje nós temos pessoas Que estavam meio que Apagada A luz da sociedade Mas tinha desejo De fazer alguma coisa E se uniu conosco No projeto Isso Tem uma moça Chamada Rebeca Que ela foi com nós agora 15 15, 20 dias atrás Em um projeto Na comunidade Aí chegou lá Ela viu uma criança descalça Ela se apaixonou Por aquela criança E falou assim Poxa Eu quero recolher sandálias Calçado Para poder trazer Para as crianças Na comunidade Apenas uma pessoa Parece ser assim Poxa É impossível Porque na comunidade Lá tem 268 crianças A demanda de necessidade Grande Meu irmão Ela mandou para mim Para minha esposa E falou assim Olha eu consegui colher Assim uns 40 calçados Então assim Uma pessoa Fora os doces Fora os brinquedos Que ela está colhendo agora Para o dia específico Que nós vamos ter Que é dia 12 Que vai ser terça-feira Que vem das crianças E dia 10 Nós vamos estar Na comunidade do Siri Fazendo esse trabalho Dia 12 Como é que está A agenda de vocês Nos próximos Nós vamos estar agora Dia 10 Na comunidade do Siri Com apoio de empresários Dia 10 no Siri Isso Dia 10 no Siri Com apoio de empresários Ali para as crianças E dia 12 Nós vamos estar também Ali na clínica de recuperação Resgatando vidas Os maquinários e voluntários Que fica Fica na cachoeira do Bom Jesus Ah sim É E dia 16 no Saco Grande Também no projeto CMA Que é ali atrás Do Shopping Floripa Tem aquela comunidade bem grande Ali também Isso Precisa bastante Isso Certo E a gente leva ali Um bom Cara parabéns né Pelo projeto Por estar multiplicando Ações positivas né Sim Levando um impacto social Bastante positivo E para essas comunidades né Deixar aqui meus parabéns Aí para todos Como é que é o nome do teu projeto É Reino É Projeto do Reino Projeto do Reino Tem ali a camiseta Isso Se quiser de repente Até apontar ali para a câmera Para ver bem né Bem bonita né A camiseta Bem legal O projeto Do Wellington Junto com a igreja Assembleia de Deus né Isso Assembleia de Deus A tua sede mesmo Você é pastor Localizado na igreja Isso A nossa congregação Onde nós estamos hoje Ela é dentro da comunidade Do Siri No bairro dos ingleses Lá no Siri mesmo né Isso Aí tem Aquela Aquela Aí tem a sede Nossa setorial Que é no Santinho Tem a regional Que é nos ingleses mesmo E tem a nossa sede matriz Que é a geral de todas Que é na Felipe Schmidt Temos também Uma programação de rádio Também Que nós temos ali Na rádio ingleses né Que também tem sempre Aquele apoio Sempre aquela divulgação Que eles fazem Tem muitas pessoas Que ajudam Essa rádio Ela é pela internet? Ela é rádio web Também pelo facebook E também ela pega Na 98.3 FM Ali no bairro dos ingleses Ali na Barra da Lagoa É uma rádio comunitária né Vamos aproveitar Que a gente está falando De contatos E apresentar aqui O teu Instagram Isso Arroba Arroba Projeto do Reino Oficial E também tem Arroba Uel Que é W-E-L-L On the line Oliveira Ó Quem quiser participar Do projeto Como voluntário Isso Ou deixar uma contribuição né O público-alvo Do projeto do Wellington É crianças Em situações De vulnerabilidade Sim Muitas vezes Famílias Com problemas Isso Que ele possa Então ele dá uma assistência Junto com toda a equipe dele Isso Um trabalho de assistência social Então ele Qual a periodicidade que tem São eventos né Que tu realiza nas comunidades Isso Mais ou menos o que Uma vez por mês É ó Assim normalmente A gente trabalha Uma vez por semana né Sempre nos fins de semana E devido agora A essa questão das crianças Que vai ser Esse evento Na Cachoeira do Bom Jesus No dia 12 Por conta de ser um feriado E o Dia das Crianças Mas normalmente a gente faz Um domingo por mês Ou às vezes é no domingo No sábado Mas toda semana Nós temos um evento Voltado às crianças Legal Então A agenda está bem preenchida Agora nesse mês aí Que tem o Dia das Crianças né Isso Então é dia 10 no Serim né Dia 10 no Serim Isso Dia 12 na Cachoeira do Bom Jesus E dia 16 no Saco Grande Então principalmente Para quem está nos assistindo Que é na região do norte da ilha né Que fica mais perto né Para poder participar É só entrar ali no Instagram Arroba Projeto do Reino Conversar ali com o Wellington né Ver como é que pode participar E são momentos que eu tenho certeza Que são muito gratificantes Para quem participa né Sim Realizador né Satisfação assim De poder ajudar né É uma coisa que também Nos faz sentir bem né Nesses momentos E é claro que a gente tem que estar bem também né Para poder ajudar o outro A gente tem que estar bem E isso vai fazer bem para a gente também né Isso é um reflexo né Você vai ali no local Onde você vai ver uma necessidade grande Você pode ser útil De alguma forma ou de outra Como eu disse né Assim Uma palavra Um abraço Uma ação que tu faz Vai preencher aquela lacuna de vazio dentro da gente né E ali a pessoa vai sair com a experiência Vai sair dali com a alegria Uma satisfação De poder estender a mão para uma criança Para um adolescente Um jovem Nós fizemos um trabalho de futebol Campeonato de futebol o dia todo Aí pegamos as criancinhas Faixa etária de idade Chegou ali ganhar um troféu Um cafezão O dia inteiro Café sendo servido E músicas com mensagens positivas E ali No outro fim de semana A comunidade assim né Após aquele término né A comunidade já estava uma outra visão E pessoas assim Poxa vamos fazer de novo e tal Então bacana é isso Quando alguém se voluntaria a fazer algo Faz a diferença na sociedade Num período de crise Num período de escarcez De dificuldade E a autoestima levantada Muda a história de muitas pessoas né E nós somos chamados Para poder motivar outras pessoas A se levantarem também Nesse período de dificuldade Perfeito Então com essas belas palavras Dessa liderança Jovem né Wellington Trazendo aqui as suas mensagens Sua palavra aqui Ele que também é pastor né Com essas palavras dele mesmo né A gente encerra o programa Essa sessão do programa E o show da tarde já volta Oca Oca O maior empreendimento Do sul da ilha Tem uma energia incrível dessa região, de vida mesmo, eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo, que foi a pessoa que deu também esse empurrão para a gente, muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. OCA, o maior empreendimento do sul da ilha. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como o VAC A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Uma rádio simples e moderna. Assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração. Além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Assim você fica por dentro dos principais assuntos do dia que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair. Essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Nice FM Olá, queridos telespectadores. Hoje eu vou homenagear São Francisco de Assis, protetor dos animais, principalmente os animais adotados e os animais de estimação. E também os idosos, que foi no dia 1º de outubro. Vamos aqui para duas músicas para homenageá-los. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Oh, mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei, e voltei. Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei, e entrei. Meu retrato ainda na parede, Meio amarelado pelo tempo, Como a perguntar por onde andei, e eu falei. Onde andei, não deu para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei. E essa é meu lugar, não deu para ficar. Onde andei tem que E esses momentos que eu deixei, eu os auxiliary. Obrigado.